Lançamento da Viham de 2023, o alicate eletricista 8 em 1 é o novo assunto do momento, principalmente pelo seu valor agregado, mas também por algumas polêmicas que têm sido levantadas. Fica aqui comigo que eu vou abordar todos esses pontos no review de hoje aqui no canal. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse alicate eletricista da marca Viham. Eu vou passar por todos os detalhes e características desse modelo, realizar alguns testes de corte das suas funcionalidades e também explicar todas as polêmicas que vêm sendo faladas sobre ele. Então vamos para o vídeo. Para quem não conhece, a Viham é uma marca alemã produtora de ferramentas, muito famosa principalmente pela qualidade e precisão das suas chaves de aperto, mas também pela beleza e a ergonomia dos seus alicates. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da marca e a sua linha de produtos, eu vou deixar um link aqui na descrição de um review onde eu falo um pouco mais sobre isso. E vamos começar aqui pela história desse alicate, que foi encontrado no início de outubro à venda no site da AliExpress, muito antes inclusive do lançamento mundial da Viham. Para aqueles que acompanham o grupo aqui do canal de links e promoções, receberam esse link de compra logo no início de outubro, antes inclusive da entrada do Remessa Conforme. Como a Viham ainda não tinha anunciado esse produto oficialmente, havia muita desconfiança, porém o preço extremamente convidativo fez com que muita gente, inclusive eu, apostasse nessa compra. Pouco tempo depois, em 1º de novembro, a Viham finalmente fez oficial o lançamento desse produto, validando a existência do modelo. Ainda assim ficava uma grande dúvida com relação ao acabamento cromado desse modelo, que era diferente do modelo mais básico apresentado pela Viham. Porém a existência desse modelo cromado foi oficializado pela Viham através do seu canal oficial do Instagram. Mesmo com essa confirmação, ainda foram levantadas algumas dúvidas que eu vou explicar para vocês aqui nesse review, e a principal delas está na similaridade desse alicate com o alicate Kinipex eletricista, considerando que a Kinipex tem uma patente válida ainda sobre o produto dela. Vamos passar aqui pela embalagem e a forma como o produto chega para você, e basicamente o alicate vem dentro dessa caixa de papelão, aonde você tem aqui o desenho praticamente em tamanho real do alicate, os escritos todos em chinês, aqui na parte de cima você tem aqui o modelo 8 em 1, algumas de suas funcionalidades, a certificação para 1000 volts, e aqui na parte de trás a descrição das suas 8 funções, que eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui no vídeo, e aqui na parte de baixo as informações da empresa, e bem aqui no meio eu utilizei o Google Translator, e ele informa que é feito no Vietnã, o que está em linha com o mesmo local de produção de todos os alicates da Viham. Agora com ele fora aqui da caixa, vamos começar a falar das características desse alicate, e como eu mencionei, esse é o alicate eletricista 8 em 1 da Viham, que tem o código Z13006-225, que inclusive esse 225 significa o tamanho total dele, aqui na parte da frente do cabo, você tem essa descrição Professional Electric, aonde Electric significa essa linha VDE, que é isolada até 1000 volts, e o Professional significa o tipo de acabamento que o metal vai ter, que nesse caso é sempre cromado, enquanto a linha industrial traz um acabamento escurecido somente nessas partes aqui de baixo, e o resto no metal polido. Observa aqui o alicate que eu já fiz vídeo para vocês aqui no canal, como ele também tem a mesma descrição, e inclusive o modelo que não é isolado, ele também é da linha Professional por conta do seu acabamento cromado. Passando agora para as primeiras impressões, assim que você tira esse alicate da caixa, a primeira coisa que você nota está nessa construção robusta, e também principalmente na maciez do funcionamento, que é muito característica dos alicates da Viham. Eu já tinha mencionado essa mesma coisa aqui nesse alicate universal, e observa como ambos são extremamente soltos, o que passa uma sensação muito prazerosa de utilizar, não oferecendo praticamente nenhuma resistência na hora do uso do alicate. Um outro fator também bem predominante está no peso do alicate, que até por conta das paredes bem espessas, possui um peso bem dedicado para a ponta, dando uma sensação do alicate ser um pouco mais pesado. O alicate também é bem grande, sendo inclusive bem maior do que o Kinepex eletricista, possuindo um comprimento total de 230 milímetros. Só de área metálica, ele possui 12 centímetros, sobrando 11 centímetros de espaço para o cabo. O alicate tem um peso em torno de 280 gramas, o que é só 5 gramas a mais do que o modelo da Kinepex. Voltando aqui para a parte da construção, ao contrário do modelo da Laoa, esse modelo da Viham possui uma estrutura com muito mais metal, principalmente aqui na espessura dessas paredes, mas também na largura aqui da base do cabo. Esse, inclusive, era um dos pontos de falha do Laoa, e que, sem dúvida, com essa quantidade de material que tem aqui, não vai acontecer aqui com esse modelo da Viham. Observa aqui lado a lado os dois modelos, o da Kinepex e o da Viham, onde o Viham tem em torno de 6 milímetros, e o Kinepex em torno de 5.3 milímetros. Quanto à parte aqui da base, observa aqui que os dois são bem similares, onde o Viham tem em torno de 11.4 milímetros, e o Kinepex 11 milímetros. Ou seja, a estrutura da construção aqui do Viham, consegue ser ainda mais forte do que o modelo da Kinepex. Quanto ao cabo e o acabamento aqui no punho, esse modelo utiliza o famoso cabo em bicomponente da Viham, que é muito conhecido principalmente para a sua ergonomia e um enorme conforto na hora do uso. O cabo tem essas duas zonas, onde ambas são emborrachadas, e claro, por conta da norma IEC, precisa ter essa coloração vermelha e amarela, e também contar aqui com essa guarda para proteger a mão do operador para não entrar em contato aqui com o metal. Aqui na parte interna, como eu já tinha mostrado para vocês, você tem o modelo do alicate, e também o endereço do site da Viham, e aqui do outro lado, a menção à norma IEC 60900 de 2023, ou seja, atende a versão mais recente dela, e também a certificação VDE, garantindo que esse alicate foi testado individualmente. Quanto ao tamanho do cabo e a espessura, a Viham acabou escolhendo o mesmo tamanho de cabo desse modelo de 140 milímetros, o que é um cabo relativamente pequeno, que possui as mesmas dimensões, aqui do modelo eletricista da Kinepex, porém esse é um dos menores cabos que a Viham tem, aqui lado a lado com um alicate de 180 milímetros, e agora aqui do lado do maior cabo que a Viham tem, onde dá para notar bem a diferença dos diferentes tipos de tamanho. Aqui de lado, a espessura dos três tipos de tamanho. Ainda falando aqui do cabo, um dos pontos que foi levantado sobre a originalidade desse alicate estava no acabamento aqui do cabo, que possui essas linhas que são do processo de fabricação dele. E vamos comparar aqui com os outros alicates que eu tenho da Viham. E observa que esse modelo de corte também possui aqui a linha exatamente aqui no meio, e inclusive nesse modelo que é vendido nas lojas aqui no Brasil, que também possui a linha de acabamento, comprovando que isso não é nenhuma indicação que coloque em cheque a sua originalidade. Inclusive, quando você utiliza o alicate, essa linha não é perceptível e quanto mais você utilizar o alicate, mais essa linha vai desaparecer aqui do cabo. Observa aqui que mesmo esse modelo feito na Alemanha, ele também possui uma linha, mas que nesse caso, ela é bem menos expressiva do que os modelos feitos no Vietnã. Vamos agora para as funcionalidades aqui do alicate. E como eu mencionei, esse alicate possui oito funções e a primeira delas está aqui na ponta do alicate, no seu formato externo, que assim como acontece no Kinepex, é utilizado para um desbaste, principalmente materiais plásticos, como é o caso de uma caixa de passagem. Observa como o material aqui é afiado e isso é proposital para auxiliar na hora do desbaste. Vamos utilizar essa caixa aqui para a gente testar. A gente insere ele aqui e daqui a gente vai fazendo os movimentos de ida e vinda até que ele vai fazer a abertura. Observa aqui como ele foi desbastando e abrindo o espaço que já tinha aqui na caixa plástica. Uma outra função que também está aqui nessa região da ponta do alicate e que nesse caso é diferente do alicate Kinepex, é que nesse outro lado, a superfície é arredondada para que você possa utilizar ela para dobrar materiais de cobre ou até arames com mais facilidade utilizando esse formato. Observa aqui na ponta como o formato da parte de cima é arredondado e esse formato aqui de baixo é um formato 100% reto. Você pega, por exemplo, esse fio rígido, coloca ele aqui na ponta e daqui você faz o giro, o que auxilia aqui no movimento e ao mesmo tempo deixando a volta aqui bem arredondada. O alicate também possui aqui uma região interna que não tem aqui mordentes na parte da frente. Isso é feito para que você pegue materiais que sejam mais delicados, como por exemplo aqui o cobre, sem que você marque a superfície aqui do material. Observa aqui que não tem nenhuma marca na superfície aqui do cobre. Ainda assim, aqui na parte da frente, você tem o primeiro mordente que caso você queira, você pode utilizar para cenários onde você precise de mais gripe, seja para puxar alguma coisa ou mesmo para travar melhor algum material que você vai dar aqui o formato. Observa aqui como esses mordentes são extremamente finos e precisos com acabamento muito bem feito. Vamos agora para outra funcionalidade que está nesse segundo mordente, que é um mordente para objetos maiores, porém ele tem um formato bem interessante e que é diferente do modelo da Kinepex, que possui um formato ovalado. Observa aqui lado a lado os dois modelos. O interessante desse formato é que ele é feito para ter uma maior área de encaixe, não só em parafusos e porcas, mas também o melhor gripe com áreas cilíndricas. Pegando aqui uma porca como exemplo, observa como é que é o encaixe dele aqui no alicate, onde uma das faces fica encaixada aqui nessa parede, enquanto aqui os mordentes inferiores se agarram firmemente aqui na estrutura da parede e também aqui na parte superior. Observa como os mordentes de cima são virados para trás, o que traz uma melhor trava para o objeto que você está segurando. Você também pode colocar ele aqui nessa parte da frente, onde ele vai ficar apoiado nessa parte e um dos vértices aqui da porca também bem travado aqui no mordente. Mesmo aqui com objetos cilíndricos, observa como o encaixe é bem similar, dando uma boa trava por conta da direção desses mordentes. Uma curiosidade aqui bem interessante é que esse modelo bomba d'água aqui da Virra possui um padrão aqui bem similar de mordente ao modelo utilizado aqui nesse eletricista. Vamos passar aqui agora para a próxima função, que é a função de crimpagem, que também existe no modelo da Kinepex e que inclusive possui exatamente a mesma capacidade, que vai de uma seção de meio até 2,5 mm². A matriz do crimpador veio muito bem alinhada exatamente aqui no centro do espaço e aqui na parte interna ele se utiliza do clássico modelo uniforme, o que na minha opinião a Virra podia ter aproveitado e utilizado o mesmo padrão da G-Dory, que tem uma ótima performance e referência nesse tipo de crimpagem. Vamos aproveitar inclusive e testar essa crimpagem junto da outra funcionalidade, que é a de decapagem dos cabos. E aqui tem uma diferença bem interessante, já que esse modelo da Virra possui 3 espaços para decapagem, dedicados para as seções de 0,7, 1,5 e 2,5 mm². E eu confesso que eu fiquei impressionado com a performance desse decapador. Essa capacidade excepcional de decapagem com certeza também está ligada a esse formato que ele tem aqui nessa parte traseira, que é bem diferente aqui do modelo antigo da Kinepex, porém observa que no modelo mais novo da empresa, que ela também se utiliza dessa parede inclinada, isso auxilia muito na hora do corte, da isolação aqui do cabo. Vamos pegar aqui um cabo de 0,7, vamos posicionar ele aqui, observa que você fecha e basicamente você solta. E olha a qualidade dessa decapagem, literalmente com zero esforço. Isso segue a mesma coisa para o modelo de 2,5. Observa aqui que você aperta e ele basicamente já está solto. E olha aqui também a qualidade do corte e que não tem nada do cobre que tenha sido danificado. Vamos aproveitar aqui e vamos fazer a crimpagem. Vamos encaixar aqui. Olha como ele posiciona aqui no espaço e vamos pressionar. e está aqui o padrão da crimpagem e que ela ficou muito bem firme, sem soltar aqui do cabo. Dá até para a gente puxar aqui com o alicate. Observa que ele não solta e nem se mexe. Vamos aproveitar e vamos fazer com esse menor para ver como é que fica. Mesma coisa, vamos posicionar ele aqui. Vamos apertar. E aqui o padrão dele, como é que ele ficou. E também ficou muito firme. E vamos passar agora para uma das partes mais importantes desse alicate, que é a aresta de corte. Assim como acontece nos outros modelos eletricistas, esse alicate utiliza de uma aresta de corte do tipo corte-tesoura, ou seja, ele tem uma sobreposição da lâmina, o que gera um corte extremamente rente e com acabamento excelente. Esse tipo de corte-tesoura também acaba sendo muito mais macio e precisando de muito menos força na hora da execução. Porém, ele tem limitações, já que ele só pode realizar cortes de cabos ou fios feitos em cobre ou no máximo em alumínio. A capacidade de corte máxima especificada pela virra é de um cabo PP de até 5 vias de 2,5 ou um cabo com diâmetro total de até 15 milímetros. Isso geralmente acaba dando um cabo de seção máxima de 50 milímetros quadrados. Um outro detalhe interessante é que a aresta de corte, ela possui esse formato curvo, o que auxilia na hora do corte, já que ele vem cortando em seções o cabo até que ele seja cortado completamente. Observa aqui que o alicate faz basicamente um movimento de ir cercando o cabo em direção ao centro dele até que ocorre o corte final. Porém, um ponto importante disso é que para que você coloque um cabo com uma seção muito grande, você também vai precisar fazer uma abertura bem grande do cabo para que ele possa entrar aqui na região. Observa aqui um cabo PP de 3,2,5 como fica aqui a abertura do cabo na minha mão e certamente vai precisar de dois movimentos para realizar esse corte. E já falando aqui do corte, é impressionante a facilidade de corte que esse alicate da Virra tem. Você precisa de muito pouca força para realizar os cortes e ele consegue ainda ser bem mais macio do que o alicate da Kinipex. Observa aqui o alicate da Kinipex cortando. Como claro, ele corta com facilidade um diâmetro desse, mas ainda assim você sente no alicate que esse modelo corta ainda mais fácil do que o modelo da Kinipex. Observa aqui como é que ele corta 6 milímetros como se fosse manteiga e também 16 milímetros com uma enorme facilidade como se fosse um cabo de 2,5. E um dos pontos que eu acho que está ligado nessa performance está não só aqui no ângulo de ataque da lâmina, observa aqui como o modelo da Kinipex ele tem ainda um ressalto dessa parte interior, enquanto aqui o modelo da Virra a lâmina está disponível direto desde o início. Um outro ponto também importante é que observa aqui do ponto do pivô até a aresta de corte, o Virra possui uma distância um pouco menor do que o modelo da Kinipex e talvez isso também seja outro fator para o Virra ter um corte mais fácil. Observa aqui atrás aonde que está o pivô e a distância até a aresta de corte. E por último, claro, como existe uma diferença de tamanho entre eles, sendo o Virra maior, ele automaticamente também vai ter um braço maior de alavanca facilitando na hora do corte. E vamos agora passar para a penúltima funcionalidade que é esse espaço aqui na parte de baixo que é um cortador de parafusos que a Virra adicionou nesse modelo. Como é ser um alicate eletricista, acaba sendo comum precisar cortar algum parafuso de caixa de passagem e para que o operador não precise pegar um outro tipo de alicate, porque essa aresta de corte não pode cortar o parafuso, eles incluíram essa função para agilizar o trabalho. A região aceita parafusos que têm um diâmetro de até 3.3 milímetros, porém, infelizmente, os nossos parafusos de caixa de passagem possuem um diâmetro um pouco maior não encaixando completamente, o que é uma pena, já que seria uma excelente função para utilizar nesse modelo. Especificamente esse parafuso, eu consegui encaixar um pedaço dele e fiz o corte, e observa como o corte ficou muito bom, ficando bem rente e dando um ótimo acabamento. Porém, outros parafusos como esse, eles simplesmente não entram ali no alicate, mesmo eles aparentemente sendo exatamente o mesmo modelo. E por último, uma funcionalidade que na verdade é uma comodidade, que é a possibilidade do uso da mola para facilitar trabalhos repetitivos. Esse é um recurso bem polêmico, já que tem pessoas que adoram e ao mesmo tempo pessoas que odeiam. E na minha opinião, a Virra acertou em colocar esse modelo, já que permite que você tenha o melhor dos dois mundos ativando ou desativando, baseado na sua necessidade. Para você ativar, basta você abrir aqui o alicate, observa como ele fica aqui nesse espaço, você simplesmente empurra ele para fora, e agora ele está posicionado aqui do outro lado do alicate, e quando você aperta o alicate, ele atua como uma espécie de uma mola, devolvendo o alicate de volta para a posição de aberto. Esse tipo de mola, ela não é muito forte, e isso pode incomodar um pouco aqueles amantes dessa função, porém na minha opinião, ela é totalmente suficiente, principalmente para os trabalhos aqui que sejam repetitivos, onde o alicate é devolvido para a posição de forma muito simples e suave, não necessitando que você utilize força para manter o alicate na mão, como é o caso aqui do Kinepex, quando ele está aberto, e você tem que estar sempre fazendo uma espécie de uma força para manter ele em uma posição confortável aqui na mão. Em resumo, pessoal, a Virra acertou na idealização desse alicate. O alicate é muito bem construído, com uma estrutura muito robusta, que possui uma ótima ergonomia por conta do cabo da Virra, que é considerado um dos cabos mais confortáveis e ergonômicos que tem no mercado, quanto às funcionalidades, um segundo mordente com um formato bem diferenciado e que performa muito melhor do que os modelos ovalados, uma área de decapagem toda reformulada, inclusive com diâmetros menores dedicados, o que facilita muito na decapagem desses tamanhos, e por conta do formato dessa estrutura do decapador, eu senti uma decapagem muito mais fácil e com excelente acabamento. Mas sem dúvida o que todo mundo procura e que a Virra correspondeu à altura está na performance de corte que esse modelo trouxe. Eu fiquei realmente impressionado em ver que algum alicate pudesse passar essa performance do Kinipex, considerando que o Kinipex é uma referência na performance de corte. Quanto à discussão sobre a legalidade desse modelo, ficou muito claro que o modelo comprado na AliExpress não é uma falsificação. E quanto à Virra ter gerado um modelo muito similar ao modelo da Kinipex, que é um modelo patenteado, ao contrário do que as pessoas pensam, como a Virra é uma empresa séria, e também da comunidade europeia, bem provável, ela deve estar pagando a Kinipex para poder utilizar a patente existente, ou até foi feito um trabalho conjunto com a Kinipex e suas subsidiárias para a idealização desse modelo. Lembra desse modelo bomba d'água que eu mostrei para vocês no início do vídeo? Ele é feito pela Orbis Will, que é uma empresa do grupo Kinipex, o que não só mostra que essas empresas já trabalharam em conjunto no passado, mas também mostra, principalmente com relação a esse mordente, as influências que tem nesse desenho desse alicate. Em resumo, diante de todas essas qualidades que esse alicate entrega e pelo preço que está sendo oferecido no AliExpress, sem dúvida, essa é uma oportunidade única. Mesmo com o preço tendo variado de R$150 para R$220, ainda vale muito a pena trazer esse alicate, enquanto a isenção dos impostos do remessa conforme são válidas para valores abaixo de R$50. Ou seja, enquanto esse alicate for abaixo de R$50, sem dúvida, ele vale muito a pena. E deixe agora aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse alicate, e também, se você já comprou, escreve o que você está achando desse alicate, e se você não comprou, deixe aí nos comentários por que você ainda não comprou esse modelo. Eu vou deixar o link de compra na descrição, e não se esquece de entrar no nosso canal do Telegram e do WhatsApp, e também se inscrever aqui no canal, o que auxilia muito a gente para produzir novos conteúdos. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.